Chegaram hoje em Rondônia 37.050 doses de vacina contra a Covid-19. Mais nenhum imunizante é para o fechamento do ciclo de proteção para quem aguarda aí a segunda dose. Esta é a 15ª remessa que chega a Rondônia. Será destinada a vacinação de idosos de 60 a 64 anos e servidores das Forças Armadas e Segurança Pública. São mais 37.050 doses de vacina recebidas nesse momento, sendo 800 doses de Coronavac e 36.250 de AstraZeneca. Quem precisa fechar o ciclo de proteção da Coronavac ainda deve aguardar pela chegada de mais vacinas. Segundo nota técnica do Ministério da Saúde, esta remessa é para ser utilizada apenas como primeira dose. Todo esse lote veio para atender a primeira dose, não veio especificando a vacinação segunda dose. A falta de insumo para a produção da Coronavac gerou atraso na distribuição em todo o país. A expectativa é que o repasse aos estados seja solucionado até a próxima semana. O coordenador estadual de imunização replicou fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Entre terça e quarta-feira estava sendo entregue o insumo farmacêutico e que a partir da quinta-feira que vem normaliza-se as entregas para os estados, para os estados abastecer os municípios. Agora sim, o que ele falou foi isso, nós não sabemos como que vai ser feita essa distribuição, mas ele falou que a partir da semana que vem normaliza-se a distribuição. Já sobre o imunizante russo, mesmo após a Anvisa negar esta semana a importação da Sputnik, o governo de Rondônia afirma que pretende manter as negociações para a compra de mais de um milhão de doses. O estado ainda não fechou essas portas, por mais que a Anvisa, nesse primeiro momento, houve a negação da importação, tanto o estado quanto outros estados estão se reunindo para tentar novamente esse intermédio junto com a Anvisa. E aí, no momento que a Anvisa der o aval, o ok, o estado, juntamente com o conglomerado que foi reunido, realizará essa aquisição, mantendo as negociações. Só um detalhe importante que tem que ser colocado nisso aí. Os estados vão lá para falar com a Anvisa em razão da Sputnik, ou qualquer vacina que seja, não importa. Os estados até podem pedir para a Anvisa apressar os estudos, adiantar as análises, procurar ser mais ágil nos trabalhos, enfim, se é que não está sendo ágil, estou só fazendo alguma colocação. Agora, os estados não podem ir lá pedir para a Anvisa aprovar essa ou aquela vacina. Uai, não é assim que se faz medicina, ciência. Existem critérios de análise, não é uma decisão política. Uai, muitos estados estão pedindo, então vamos aprovar. Isso não existe. Não é por uma decisão política que vai se matar a população brasileira. Os estados não têm nem que ir lá pedir. A Anvisa sabe das responsabilidades dela. Agora, não, vamos pedir para aprovar. Não tem que nem pedir para aprovar a vacina, nem para rejeitar a vacina, por causa da origem dela, ou sei lá do quê. Ela pode ser de Marte. Se vai salvar e se vai imunizar a população brasileira, que venha a vacina de Marte. Agora, os estados ir lá pedir para aprovar a vacina, tem que ver se a vacina realmente merece ser aprovada. Uai, a Anvisa tem que ficar à vontade para assumir a sua responsabilidade, se aprova ou se não aprova. E ponto final.